Pedem-nos para traçar o gráfico de y igual a 5 elevado a x e vamos fazê-lo da forma mais básica. Vamos experimentar com os valores de x a ver o que obtemos como valores de y e depois marcamos os pontos com essas coordenadas. Experimentaremos uns valores negativos e uns valores positivos. Prefiro usar valores próximos de zero. Estes serão os valores de x e estes os valores de y. Comecemos com um número razoavelmente negativo, mas não demasiado negativo. Imaginemos que começamos com x igual a menos 2. y é igual a 5 elevado a x, ou seja, 5 elevado a menos 2, o que, como sabemos, é o mesmo que 1 sobre 5 ao quadrado, ou seja, 1 vinte e cinco aves. Agora experimentemos outro valor. O que acontece quando x é igual a menos 1? Neste caso, y será 5 elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre 5 elevado a 1, ou simplesmente 1 quinto. Agora imaginemos que x é igual a 0. y será igual a 5 elevado a 0. Como sabemos, tudo o que é elevado a 0 é igual a 1. Então, isto será igual a 1. Depois, por fim, temos... Não, ainda vamos experimentar mais alguns pontos. Vou aumentar esta tabela um pouco. Vamos experimentar a x igual a 1. Neste caso, y será igual a 5 elevado a 1, que é igual a 5. Façamos um último valor. Vejamos o que acontece quando x é igual a 2. Neste caso, y será igual a 5 ao quadrado. 5 elevado a 2, que é igual a 25. Agora podemos traçar o gráfico passando nos pontos com estas coordenadas. Vamos ver como fica. Vejamos como fica. Vou fazer um gráfico aqui. O meu x vai de menos 2 a 2. E o meu y vai de 1, 25 avos, até 25. Vou colocar os valores positivos aqui. Vou desenhar assim. Este pode ser o meu eixo dos x. Este será o meu eixo dos y. Vou desenhar o mais direito que consiga. Este será o meu eixo dos y. Os valores de x, este pode ser menos 2. O eixo y continua. Aqui é y e aqui é x. Aqui é menos 2. Menos 1, 0. Aqui é 1. E aqui é 2. Agora vamos marcar os pontos. Quando x é menos 2, y é 1, 25 avos. Antes tenho de fazer a escala do eixo dos y. Vamos fazer uma escala até 25. Imaginemos que aqui é 5. É melhor fazer isto um pouco melhor. Aqui é 5. O 10, 15, 20. E o 25 é mesmo sobre a letra do y. Mais coisa, menos coisa. Agora vamos marcá-los. Menos 2 corresponde a 1, 25 avos. O 1 é mais ou menos aqui. Portanto, o 1, 25 avos é mesmo junto ao eixo dos x. Isto é, sensivelmente, 1, 25 avos. Isto aqui é menos 2, 1, 25 avos. Não será mesmo em cima do eixo dos x. 1, 25 avos é acima de zero. Mas terá de ficar muito, muito próximo. Agora fazemos este ponto. A laranja. Menos 1, 1 quinto. 1 quinto nesta escala também fica muito próximo. Mesmo muito próximo. Isto aqui é menos 1, 1 quinto. Agora azul. Temos 0,1. O 1 é mais ou menos aqui. Se aqui é 2,5, parece-me que 1 será aqui. Depois temos 1,5. 1,5 será aqui. Por fim, temos 2,25. Quando x é 2, y é 25. É, sensivelmente, aqui. Acho que dá para perceber o que vai acontecer a esta função com este gráfico. Começa... Quando nos afastamos no sentido negativo, quanto maiores forem os expoentes negativos, mais próximo de zero ficamos. Mas nunca chegamos lá. Depois, quando andamos para a direita, afastamos-nos gradualmente do zero. Sobre o eixo do y, temos y igual a 1. Quando o expoente x é igual a zero, y é igual a 1. Depois, quando o expoente x começa a ficar maior do que zero, começamos a perceber aquilo que as funções exponenciais fazem bem. Um aumento muito rápido. Há quem lhe chame um aumento exponencial. É, obviamente, o caso aqui. Se eu traçar esta curva, verão a forma que isto vai tomar. A que, por vezes, chama um stick de hockey. Continua a subir muito rapidamente e a um ritmo cada vez mais elevado. Podem continuar para a esquerda, aproximando-se cada vez mais de zero, mas sem nunca lá chegar. Por exemplo, 5 elevado a menos 1.000 milhões não é zero, mas é mesmo muito, muito, muito próximo. Mas, obviamente, se for 5 elevado a 1.000 milhões, no eixo dos y, obteremos um número colossal, porque isto continuará a subir de forma cada vez mais acentuada. Vou desenhar a curva toda, para que a vejam. Aqui não estou no zero, embora ao desenhar possa parecer que sim. Estou ligeiramente acima. E vai-se afastando gradualmente. Assim que chegar aos valores de x positivos, dispara para cima. E vai-se afastando algumas tudo. Então, o poisonous prizeiro, não vai-se afastando ela. Aí, estarei o nosso monitorrer na parte. Isso me fica assim. Um negócio que vai-se afastando negative por uma manica, вижу apa municipia. Obrigado.